Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar um aluguel ou compra de filme do Google TV. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial com o navegador da sua preferência, você vai acessar o site da Google Play que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Acessado o site, faça login com a mesma compra em que você comprou ou alugou o filme. Após efetuar o login com sua conta Google no site, selecione o seu perfil. Nesse menu que apareceu, selecione a opção Pagamentos e Assinaturas. Nessa página, vá até a opção Histórico de Pedidos. Aqui você vai localizar o filme que você comprou ou alugou. Ao lado do filme, selecione a opção Informar um problema. Agora você vai selecionar uma opção nesse menu. Aqui eu vou selecionar a opção Não quero mais fazer essa compra. Temos aqui a seguinte informação, se você quer solicitar um reembolso, preencha esse formulário. Em seguida, entraremos em contato com você por e-mail. Aqui nessa janela, você vai descrever o motivo do cancelamento. Após escrever o motivo, selecione a opção Enviar. Temos aqui a seguinte mensagem. Agradecemos o envio da sua solicitação de reembolso. Acesse essa página para acompanhar o status do seu reembolso. Você vai receber um e-mail com a decisão sobre o reembolso em até 4 dias úteis. E é dessa forma que você vai cancelar o aluguel ou compra de um filme no Google TV. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.